Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Em Sobradinho, na região Centro Serra do Estado, a parceria entre Emater e APAI envolve não apenas os alunos, mas também as famílias. 96ª Expofeira é realizada em Pelotas, uma horta comunitária que está mudando a vida da comunidade Figueirinha no litoral gaúcho. E com os ingredientes da Horta Comunitária Figueirinha, vamos aprender deliciosas receitas. Em Sobradinho, na região Centro Serra do Estado, a parceria entre Emater e APAI envolve não apenas os alunos, mas também as famílias. Confira. Promover a cidadania e a inclusão social de pessoas com deficiência, com ações em educação e saúde, por meio de atividades que estimulem a autonomia, o lazer, o cuidado, a socialização e o bem-estar, além da identificação com o meio rural, são alguns dos objetivos do trabalho desenvolvido pela Emater Ascar em parceria com a APAI no município de Sobradinho. A APAI de Sobradinho abrange os atendimentos na área de saúde, educação e assistência social. E como que vocês veem o resultado desse trabalho da Emater com os alunos? Dá para notar algo que tenha contribuído para o desenvolvimento deles? Com certeza, para a melhoria da qualidade de vida, para a integração, eles se sentem valorizados, eles fortalecem a autoestima, a segurança, a autonomia deles e eles adoram, né? Eles aprendem coisas novas e ligado, né? A prática, a teoria que eles estão aprendendo também. Vamos agora para o preparo da nossa receita. O que nós vamos precisar para fazer o sorvete de banana? Desde o ano de 2015, extensionistas rurais realizam diferentes atividades com os alunos. Oficinas de artesanato, culinária, orientações de higiene e alimentação saudável são algumas das ações desenvolvidas com os alunos. A escolha dos temas é sempre sentada com a equipe diretiva da APAI, planejado, né? Trabalhos a ser feitos no próximo ano e a partir dali, então, a gente executa esse trabalho com as mães e com todos os alunos, né? O qual é trabalhado. São oficinas teóricas, práticas, bastante de visualizações para eles poderem entender o que eu vou repassar para eles. Tem bastante artesanatos, mas tudo conforme a possibilidade de cada um que pode desenvolver. As oficinas realizadas pelos extensionistas rurais da Ematerascar são aguardadas com alegria pelos alunos. Então, agora nós vamos colocar as bananas, tá? Eu acho que é uma oportunidade de pegar para os alunos da APAI. E eu participava mais no ano passado também e eu já aprendi muita coisa, inclusive comer saudável. E aprendi já muitos artesanatos também e eu adoro. O sorvete de banana é ótimo. Todas as coisas assim, porque eu tenho, a minha coordenação não é definida. Então, tudo que vier eu aceito aprender. Trabalhar na extensão rural e social é ter o olhar atento às potencialidades e necessidades das pessoas. E esse olhar se voltou para as famílias, que assim como os alunos, também participam das atividades na APAI e passaram a integrar as oficinas da Ematerascar. Eles já tinham essas atividades. A assistente social já fazia essas atividades, palestra com eles. E elas necessitavam de algo mais diferente. Então, a partir do momento que veio uma extensionista para cá, foi afirmada essa parceria. E foi agregado mais mães. Ao vir aqui na APAI fazer as atividades, eu notava algumas que ficavam paradas no telefone, sem se entrosares e comentei com elas por que não agregar mais outras mães nessas atividades para ocupar o tempo ali. Então, por isso que foi agregado várias mães de vários turnos de atendimento aqui na APAI. Desde que começou a oficina, eu comecei a participar. E o que a senhora acha dessa oficina? Eu gosto, acho bom. A gente está aprendendo muita coisa. Aprendi até a reaproveitar as coisas, comida, temperos, sal temperado, chazinho. Muita coisa a gente aprende. E daí, sem falar na convivência com as outras mães, que é bom a gente ver aqui, descansa, cabeça, porque a gente já tem problema em casa. Todo mundo tem. Então, eu acho muito bom. Eu gosto. Segundo o dicionário da língua portuguesa, inclusão significa introdução, incorporação, integração, envolvimento, inserção. O trabalho em parceria entre APAI e Materascar em Sobradinho tem envolvido os alunos e familiares em uma rede ativa de protagonismo e socialização. O ano de ações dessa parceria é encerrado com um passeio a uma propriedade rural do município, possibilitando aos alunos o contato com o meio rural e conhecer o trabalho dos agricultores familiares de Sobradinho. A ideia foi deles conhecerem um pouco o interior, como a gente em Matera trabalha bastante a extensão rural. Não foi feito há dois anos atrás devido à pandemia, mas esse ano a gente pretende sim sentar com a equipe diretiva e pensar no que a gente vai proporcionar para eles para encerrar as atividades do ano. São 60 pessoas integrantes das atividades com a Ematera, entre mães e alunos. É dividido em vários dias, né, por pessoas, quantidade de pessoas. A temática usada é para todos, cada um nas suas possibilidades de desenvolvimento. Queria agradecer essa parceria para nós, enquanto instituição, é muito importante, né, essa parceria com a Ascara e Matera, para dar visibilidade também, né, tanto aqui para a instituição, para os nossos alunos, quanto para a comunidade dos serviços que são oferecidos. Isso, vai ser costurado apenas dois ladinhos, tá? Mas é duplo, né? É duplo sim, é duplo, é duplo sim. Vocês dobrem duplo, meninas, tá? Para poder fazer... Eu já tô... Isso. Depois do intervalo, 96ª Expofeira é realizada em Pelotas. A gente já volta. Música A 96ª Expofeira foi realizada na Associação Rural de Pelotas, no Parque de Exposições Ildefonso Simões Lopes. A tradicional feira da Zona Sul do Estado contou com exposição de animais, julgamentos morfológicos, pavilhão da agricultura familiar, palestras, remates e shows. Veja como foi. A primeira semana de outubro foi marcada pela 96ª edição da Expofeira Pelotas. Com o tema Agro é Minha Vida, Agro é Tua Vida, a edição deste ano buscou aproximar o campo e a cidade. A feira contou com uma série de eventos, entre palestras, remates, shows, exposições de animais e estandes de visitação. Para o presidente da Associação Rural de Pelotas, o principal objetivo é construir um ambiente atrativo para trazer as pessoas de volta à feira. Então, acho que vai ser uma feira completa, né? Agraciados pela possibilidade de fazer uma feira totalmente presencial, depois de dois anos de restrição, é a principal novidade da feira, né? Não tenha dúvida. Possibilidade de não ter restrição, né? Mais de 120 mil pessoas, entre expositores e visitantes, passaram pelo Parque Idelfonso Simões Lopes. Ao todo, mais de 30 mil reais e duas toneladas de alimentos foram recolhidas através da entrada solidária e serão destinados ao projeto Mesa Brasil do SESC. Esta professora universitária do Rio de Janeiro visitou a exposição pela primeira vez e disse que, com certeza, voltará para as próximas edições. Eu estou encantada. Estou simplesmente encantada. Está agradável. Eu vim com a minha família. Já comprei cordão, já comprei casaco, já comprei, já passei, lanchei, almocei hoje. Um programa para a família toda e acho que vale a pena. Durante a feira, mais de 5 milhões de reais foram movimentados durante os remates. Além dos leilões, outros 400 animais participaram das exposições. Na conferência rural, foram realizadas palestras, painéis, debates e seminários com temas voltados à agropecuária. Ao todo, mais de 100 horas de programação abordaram temas como cultivo de grãos, ovinocultura, produção leiteira, equinocultura e pecuária de corte. A agroindústria familiar, no pavilhão Gertum, contou com cerca de 43 famílias assistidas pela Emater. Para o diretor técnico da instituição, é um orgulho poder ver os frutos de todo o trabalho desenvolvido com as famílias. É fundamental você ver essas realizações, o envolvimento da Emater com as suas parcerias, com a prefeitura. E aqui, o regional de Pelotas tem se organizado de forma efetiva e o resultado é a colheita que nós estamos tendo com a excelente participação do público que nós temos com os agricultores que estão participando. Os visitantes que passam por aqui podem encontrar produtos como queijos, vinhos, sucos orgânicos, geleias e doces. Como estes aqui, trazidos pela Miriam. Ela, junto com o marido, tem uma agroindústria familiar. Oi, Miriam, tudo bem? Conta pra gente o que vocês trouxeram pra feira este ano. Bom, este ano a gente tem os biscoitos, biscoito de milho, biscoito amanteigado, tem as cucas, vários sabores, banana, abacaxi, morango, doce de leite, goiabada e também a cuca de linguiça. O espaço movimentou cerca de 165 mil reais. O valor é quase três vezes maior do que o cerca de 58 mil da edição passada. Luisa, estudante de edificações, aproveitou a feira para comprar produtos naturais. Eu acabei de comprar um iogurte natural que eu fiquei muito interessada em experimentar. Eu gosto muito de provar coisas naturais e em feiras, essas coisas, então isso me chama muita atenção e tenho certeza que deve ser muito bom. A Embrapa Clima Temperado esteve presente no evento através de palestras que abordam temas como produção de milho e soja em terras baixas, resistência de herbicidas no arroz, a inoculação no suco de plantio de culturas de grãos em terras baixas e controle de invasoras na produção de arroz. Já no stand, foram apresentadas algumas das principais tecnologias desenvolvidas pela unidade. Nós temos uma série de tecnologias sendo apresentadas aqui, principalmente, óbvio, cultivares de forrageiras, cultivares de verão, cultivares de inverno, das mais diversas utilizações, cultivares multiplicados por semente, cultivares multiplicados vegetativos, como os capins e elefantes. Temos também tecnologias de sistemas de produção em várzea, como as desenvolvidas no projeto de suco camalhão, temos cultivares de arroz diversas e também temos cultivares de hortaliças, como a cebola BRS Prima e a nova cultivar de morango que está sendo desenvolvida pela Embrapa e vai ser lançada brevemente. Essa cultivar de morango, que está em fase final de desenvolvimento, possui um ciclo mais curto, que garante a produção em período de menor oferta da fruta. Além disso, a cultivar é adaptada ao clima e ao solo brasileiro. Possui frutos grandes, de cor vermelha intensa e sabor adocicado. Outro evento promovido pela unidade foi o lançamento da Caravana Leite Seguro, uma iniciativa que busca conscientizar o público sobre o consumo de leite e derivados. Com o tema queijos, sabores e formas, o evento proporcionou uma experiência sensorial através dos derivados de leite. Para o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, eventos como este conectam a pesquisa ao produtor e ao consumidor final. Para a Embrapa, é um sentimento de missão cumprida. Trata-se de um evento centenário em sua 96ª edição, em que a Embrapa leva as suas tecnologias geradas tendo a oportunidade perfeita para transferi-la tanto para a sociedade rural quanto urbana. A abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas também ganhou espaço na edição deste ano. O lançamento regional do evento, no dia 4 de outubro, contou com a presença de autoridades do setor, instituições de ensino e pesquisa. Com o tema Arrozeiro como produtor multissafras, o evento será realizado de 14 a 16 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. A 97ª edição da Expofeira Pelotas já tem data marcada e está prevista para acontecer entre os dias 9 e 15 de outubro de 2023 no Parque de Exposições e o Defonso Simões Lopes. Um amplo painel com palestras, relatos de experiências, mesas redondas, oficinas e apresentações artísticas com a intenção de manter ativa a rede de entidades voltadas para a agroecologia, promovendo debates sobre a agrobiodiversidade como ferramenta para a produção da soberania e da segurança alimentar nutricional. Assim foi a 3ª edição do Encontro da Agrobiodiversidade dos Vales, evento realizado na última semana no campus da Univates, em Lajado, com o objetivo de discutir perspectivas e desafios para a produção de alimentos seguros. Organizada pela Emateria RS Ascari e pela Univates, a atividade reuniu cerca de 200 pessoas entre agricultores, estudantes, representantes de entidades ligadas ao setor, lideranças e extensionistas rurais, na intenção de promover um espaço democrático que desse visibilidade a temas relevantes para a sociedade. A ideia foi promover formação e troca de experiências entre os atores sociais envolvidos com a perspectiva de produção e consumo de alimentos e diagnosticar desafios e potencialidades nos sistemas produtivos em construção no vale. Parte da Semana da Alimentação 2022, que tem como tema Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis no Enfrentamento da Fome e na Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, o Encontro dá continuidade ao debate que teve início em 2018, quando dá a realização da Reunião Técnica Estadual de Plantas Bioativas, que oportunizará subsídios para que os participantes direcionem suas escolhas para uma alimentação saudável e adequada, enfatizando a utilização de alimentos frescos, in natura ou minimamente processados ou ainda de produção orgânica. Em Três Passos, uma das atrações da FEICAP foi o lançamento do projeto Fitofral. Em uma roda de conversa foram apresentados os objetivos do projeto. Depois, os participantes se dirigiram até o pequeno horto de plantas medicinais cultivadas dentro de um boneco que lembra o corpo feminino batizado de Fitofral, em homenagem às mulheres descendentes de migrantes alemães que vivem no meio rural de Três Passos. Em cada parte do corpo da Fitofral tem uma determinada planta que faz bem para a saúde. Nós partimos da figura de uma mulher, que é uma frau, o corpo de uma mulher. Por que mulher? Porque as mulheres são as guardiãs desse conhecimento milenar. Na testa da frau nós colocamos a cidreira. Nos olhos da frau a gente colocou a camomila. Na boca da frau nós usamos a malva. Na garganta a gente utilizou a tansagem. E aí no corpo dela a gente colocou então a pulmonária, problemas de fígado e estômago. Então a gente pensou em colocar a Marcela, que é a nossa planta simples do Rio Grande do Sul. A gente colocou no centro ali, no avental da frau, uma planta muito comum nas casas das vovós e que está se perdendo. Que é uma planta que a gente conhece por muta. E o nome dela, muta, ela tem a ver com o útero. E os alemães dizem que o útero é a mãe do corpo. São parceiros do projeto Fitofral, a Prefeitura de Três Passos, a Ema Terascar, o Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Quinta Festa Nacional da Lavanda, de 20 a 23 de outubro, em Morro Reuter. Dia de Campo de Pecuária Familiar e Preservação do Bioma Pampa, dia 26 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, na Agropecuária Garupa Colônia Nova, em Cristal, Rio Grande do Sul. De 22 a 25 de novembro, Ciências, Saberes e Inovação em Plantas Bioativas, em Santa Cruz do Sul. Inscrições prorrogadas até o dia 24 de outubro. E veja a seguir uma horta comunitária que está mudando a vida da comunidade Figueirinha no litoral Norte Gaúcho. Nós já voltamos. Música O mês de outubro é especial para a saúde. É nesse mês que acontece o Dia Mundial da Alimentação e também o mês de prevenção contra o câncer de mama. E para marcar essas duas importantes datas, no Rio Grande Rural foi conhecer uma horta comunitária que está mudando a vida da comunidade Figueirinha no litoral Norte Gaúcho. Em plena pandemia da Covid-19, a comunidade Figueirinha, em Xangrilá, viu o sonho de ter uma horta comunitária sair do papel em 2021. E em pouco mais de um ano, ela já deu frutos, ou melhor, lindas hortaliças. A horta comunitária da Figueirinha nasceu de uma percepção que nós tivemos através de um outro trabalho, que era o das hortas individuais. Então, através desse trabalho das hortas individuais, que se desenvolveu junto com o CRAS municipal, nós percebemos que as pessoas tinham vontade de plantar. Muitas eram oriundas do meio rural, né? Então, elas tinham vontade de expandir suas plantações, que nas casas eram restritas a pequenos canteiros. Então, através disso, nós percebemos que a criação da horta comunitária era possível. Isso é recente, né, Adriana? Sim, a horta comunitária da Figueirinha foi inaugurada dia 18 de junho de 2021, em plena pandemia. E nós temos atualmente em torno de 15 participantes, 15 famílias participantes. Cada um tem um ou dois canteiros, né? E eles desenvolvem aqui aquilo que eles têm vontade de comer, né? Nós conseguimos as sementes através do Banisul, o CRAS também consegue mudas. De vez em quando eles dão para a escola ou até para o próprio CRAS, quando tem alguma atividade diferente, assim, né? Então, toda a comunidade usufrui, na verdade, desse espaço aqui, desse produto, né? Sim, e no inverno elas fazem um sopão comunitário e também tiram produtos daqui. As mesmas que têm a horta aqui se reúnem e distribuem um sopão comunitário. Claro, elas têm a ajuda de outras pessoas, né, para incorporar esse sopão. E já tiveram doações de até para 150 famílias, né? De um local que estava se tornando problema de saúde pública para uma produção orgânica de hortaliças que alimentam várias famílias. Bem, esse era um terreno degradado por deposição irregular de lixo. A comunidade reagiu, se organizou e resolveu encarar o esforço de fazer uma horta comunitária. E os resultados nesse um ano e três meses aqui de experiência, porque ela foi inaugurada dia 18 de junho do ano passado, já é de uma produção em volumes significativos, né? Que tem ajudado a comunidade, que tem ajudado, né, aos esforços comunitários, como a sopa, né, o auxílio das famílias, para as famílias mais carentes, enfim, né, tem sido uma experiência coletiva para o coletivo dessa comunidade, né, com grande significado e com grandes resultados. É uma horta orgânica, né? Como é que é esse trabalho aqui? Sim, a opção que se fez é para produzir de forma mais natural possível, reaproveitando os resíduos, reciclando nutrientes. Aqui a gente conseguiu uma parceria muito importante com o município, que foi o do reaproveitamento dos resíduos orgânicos, né, principalmente da trituração de podas, que sempre é um problema, sempre é um passivo ambiental para os municípios, mas aqui se tornou uma grande solução, porque esses resíduos triturados, né, depois de compostados, eles têm servido para auxiliar na fertilização, né, na reciclagem de nutrientes para a produção aqui das hortícolas. E o resultado tem sido simplesmente fantástico. Como muitas das famílias que fazem parte do projeto têm origem no campo, a assistência prestada pela Emater é mais uma troca de experiência do que técnicas repassadas. Fazer extensão é ensinar e aprender, e aprender e ensinar. Então, aqui é importante que também são socializadas as experiências, né, daqueles que têm, a maior parte deles, inclusive com essa origem no interior, sempre tiveram um vínculo com a terra, com a plantação, com a produção. Então, isso tem sido também um reencontro e uma troca de experiências muito ricas, né, que tem ajudado a todos. Isso garante, dá segurança alimentar para as famílias, né? Com certeza, essa comunidade melhorou muito, né, em termos de segurança alimentar, em termos de qualidade de alimentação, porque são produtos, né, de uma sanidade extraordinária, são produtos, né, bem nutridos, né, e que aportam elementos para, não só a garantia da segurança alimentar, mas como a garantia, né, da saúde nutricional, da qualidade dos alimentos que é diferenciada. E a horta foi além do objetivo de alimentar o corpo, ela alimenta também a alma. E uma coisa muito interessante, Raquel, que nós percebemos, e o relato deles, de como a saúde mental foi, melhorou as pessoas, porque muitos tinham depressão, problemas, né, outros problemas relacionados à depressão, com a ansiedade, e aqui eles comentam que é um local de cura, né, que através do trabalho na terra, além da alimentação mais saudável, eles também encontraram um espaço de troca, de se curar, né, através do plantio. E a dona Onira, que cresceu na agricultura, é a matriarca de uma das famílias que cuidam da horta. Dona Onira, a senhora participa da horta desde o início, né? Isso, desde o início. Como é que é para a senhora participar dessa horta? Ah, participar da horta, para mim, foi voltar às minhas origens, né, porque eu fui criada no interior, plantando, e aí vim para a cidade, e isso ficou perdido, né? Então, eu voltei para cá e... e vi o quanto era importante, até ensinar as pessoas, que muitas vezes aqui na cidade, eles não conhecem a planta, né, como plantar, como tirar o sustento da terra, né? Na pandemia, eu não saía de casa, então, tive ansiedade, fui mal por 24 horas, umas quatro vezes morrendo, né? E aí comecei a vir aqui, e foi libertador, né? Mexer na terra, para mim, foi o que me curou. Não tomo medicamento nenhum. Se eu tiver ruim, porque eu vi que a depressão, é a gente que, né, permite dela aumentar ou diminuir, então, é a gente que tem o controle disso, e eu consegui o controle disso, vindo para a horta, né? Uma alimentação saudável, é a base para a manutenção da saúde, e a nutricionista Beatriz, que trabalha no Instituto da Mama, foi conhecer a horta comunitária. A alimentação, nós somos o que comemos, nós somos feitos de nutrientes, e os nutrientes vêm do que eu como. Claro que saúde é mais global que isso, né? É também o que eu faço, o sedentarismo é um fator importante para combater doenças, inclusive o câncer de mama. É também o que eu penso, porque a cabeça é fundamental nesse processo de cura e de prevenção, mas a alimentação é extremamente importante. Eu sou vitoriosa do câncer de mama desde 2006, e lá eu já era nutricionista, há muito tempo, mas fui estudar mais a fundo, e vi essa relação muito íntima do que eu como com o câncer. E o câncer de mama não é diferente disso. E a visão que eu tenho da nutrição é muito simples. Nós somos uma máquina que a natureza fez, o combustível para nós tem que vir da natureza, assim como a natureza nos oferece. Então, vegetais, frutas, integrais, cereais, leguminosas, é fundamental para que a gente tenha uma prevenção e também evitar o câncer de mama e outros cânceres. A Horta Comunitária da Figueirinha é um trabalho feito com muitas parcerias, e vai além da produção de hortaliças. É um público em grande vulnerabilidade social, e a Horta existe há pouco mais de um ano. Então, nesse processo de acompanhamento do CRAS, Poder Público, em parceria com a EMATER, a gente vem fazendo muitos atendimentos referentes a benefícios, programas sociais e também de convivência comunitária. Houve um grande avanço, o grupo já caminha com as próprias pernas, mas a gente está sempre aqui, quinzenalmente, reunindo, fazendo atividades extras. Então, vai muito além da Horta e da saúde, vai também de um empoderamento, autonomia desse público que vai para o mundo, daqui para o mundo. A especialista em nutrição oncológica aproveitou para fazer uma palestra sobre a prevenção ao câncer de mama para a comunidade Figueirinha, e assim marcar o Outubro Rosa. Em Outubro Rosa, a gente fala muito em câncer de mama, é o momento de se fazer um alerta para a população, né? O rosa é uma cor muito bonitinha, etc., mas é um momento de se capacitar com informações. A gente tem diagnosticado mais de 70% dos casos de câncer avançados. Isso é muita gente, isso aumenta a mortalidade. E o câncer de mama é uma doença que não precisa matar ninguém, porque a mama é uma glândula externa. Então, qualquer suspeita, esse é o recado. sentiu alguma coisinha diferente na pele, por perto da mama, na axila, busque ajuda técnica. Não espere, não espere, porque existem sete leis que nos amparam, principalmente as mulheres, a partir dos 40 anos, e principalmente mulheres em geral, porque a gente está tendo câncer de mama antes dos 20 anos de idade. Eu tenho pacientes com menos de 20 anos. No próximo bloco, tem a receita da semana, com os ingredientes da Horta Comunitária da Comunidade Figueirinha. Vamos aprender deliciosas receitas, não perca! E com os ingredientes da Horta Comunitária Figueirinha, que nós vimos na reportagem, vamos aprender deliciosas receitas. Confira! Depois que nós conhecemos a Horta Comunitária aqui do bairro Figueirinha de Xangrilá, nós viemos para a cozinha da Dona Célia, para aprender a usar esses produtos que nós tiramos lá da horta. E a Bete, que é a merendeira aqui do município, vai nos ensinar a fazer um pão. Que pão é esse, Bete? É um pãozinho de cenoura, cenourinha orgânica, colhida da horta, então nós vamos usá-la com casca e tudo. Agora que ele está bem consistente, tem que estar bem batidinho, que não precisa coar, pode usar com a massinha da cenoura. E agora, Bete, o que nós vamos fazer? Agora a gente pega um quilo de farinha para essa quantidade de cenoura, vamos colocar os ingredientes secos primeiro. O sal, mais ou menos uma colher. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de sal. Açúcar. Pode ser três colheres de açúcar, daí ele fica mais docinho. Misturo. O fermento. Duas colheres também de sopa bem cheinha. A gente pode utilizar até um pouquinho mais, uma meia colher a mais, porque a massa pesa por causa da cenoura. E esse fermento é o fermento para pão? É o fermento para pão, o fermento biológico. Mistura bem misturadinho. Mistura bem misturadinho, para ficar bem todos os ingredientes. Aí, vamos utilizar também banha, banha de porco ou óleo, mas a banha é mais saudável, então vamos usar banha. Em duas colheres. Bem cheias. Bem cheias. Agora, a gente começa com a cenourinha, vai adicionando aos poucos e mexendo. Vai com a mão mesmo. Não vai ovo. Ficou meio durinho, eu coloquei um pouquinho mais de água, para a massa ficar bem, bem homogênea. E agora é mão na massa. Mão na massa. E haja a força. Posso tirar isso aqui também, Bete? Agora é sovar bem. Já está no ponto, ela não pode mais grudar na mão, nem ficar muito dura. O ponto, quando ela fica bem lisinha, a gente deixa descansar por uns 30 minutos, que é para a massa crescer, mais ou menos dobrar de volume. Precisa de algum lugar especial? Não, faz uma bolinha, pode colocar no próprio recipiente, na bacia. Ou deixar aqui mesmo, crescer, tu cobre com um paninho, e deixa crescer. Enquanto o pão descansa, o pão que a Bete está preparando para a gente, a Natalina, que é da Pastoral da Criança, aqui do município, né Natalina? Sim. Ela vai fazer para a gente duas pastinhas, para acompanhar esse pão, é isso? Isso, pastinha de orapronóbio, e de espinafre. Agora nós vamos começar com a de orapronóbio. Primeiro a gente pega aqui as folhinhas de orapronóbio, coloca no liquidificador, aqui é o semente de girassol, essa semente de girassol, ela está na água, ela tem que ficar de morro. Para hidratar, para ficar molinha, a gente coloca os ingredientes, mais um pouquinho de orapronóbio. Essas folhinhas todas saíram ali da horta. Sim, isso tudo ali da horta, a nossa comunitária. O suquinho de um limão, que a gente coloca tudo juntinho. Um pouquinho de alho, um dentinho de alho, que aqui a gente está usando um alhozinho da horta, o alho poró da nossa hortinha ali também. E agora o temperinho verde também, tudo ali da nossa horta. Salsa e cebolinha. Isso, aqui é a salsinha e a cebolinha. que já está deixando um pimentinha. Sim, já está assim. Isso. Agora também colocamos uma pitadinha de pimentinha do reino. Pimenta branca, né? Já colocamos a pimentinha, agora um pouquinho de sal. E também uma colher de molho inglês. Agora a gente vai lá para o liquidificador. Agora a gente dá uma paradinha, dá uma mexidinha e depois continua de novo. Prontinho o nosso pâté. Já está pronto, Natalina, então o pâté? Sim, já está prontinho o nosso pâté. E ele ficou nessa consistência? Ele fica nessa consistência, um pouquinho menos da água para ficar mais, mas ele ficou ótimo. Ficou nessa consistência, sim. E quando ele ficar geladinho, ele vai ficar mais firme. Mais firmezinho ainda. E o pãozinho, Bete, como é que está? Está crescendo, está quase no ponto. Esperar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Então, enquanto nós esperamos o pão crescer, a gente vai com a Natalina também fazer um outro pâtézinho para acompanhar esse pão. Qual é esse pâté agora, Natalina? Agora nós vamos fazer um pâtézinho de espinafre. Primeiro a gente colheu lá da horta nossos espinafres, a gente coloca numa panela, né? Mais ou menos um molho de espinafre. O espinafre, ele encolhe bastante, né? Ele reduz bastante, né? Reduz. Aí a gente vai reduzir mais ainda porque a gente vai colocar água quente em cima para ele dar aquela murchadinha. Agora a gente vai escorrer esse espinafre. Deixa uns minutinhos. Olha como ele já diminuiu bastante, né? Então a gente agora escorre toda essa aguinha e deixar ele bem sequinho. Já que o espinafre já está reduzido bastante, a gente vai colocar no liquidificador. Tu tirou bem a água, né? Sim, tirei, mas deixei um pouquinho, olha. Ficou um pouquinho de água porque os outros ingredientes vão estar sequinhos. Agora a gente coloca mais ou menos um dente de alho ou alho poró. Algumas rodelinhas, né? Algumas rodelinhas. O sal. O sal. O sal. Colocamos agora uma colher, um pouquinho de molho inglês. O requeijão. Aqui tem um pote. Sim, aqui é um potinho de requeijão. E meia ricota. Não precisa toda. Meia ricota. Uma pimentinha. E um cheirinho verde também. Agora vamos ao liquidificador. Devagarinho. E vai misturando. Prontinho o nosso patê de espinafre. O nosso... De espinafre. Ficou uma cor bonita esse patê, né? Ficou. Ficou bem consistente porque ele vai ficar mais durinho porque ele tem que ficar na geladeira também. Então ficou perfeito. Enquanto o patê que a Natalina fez vai pra geladeira, nós vamos informar o pão, né Bete? Sim. Vamos lá? Uns minutinhos, né Bete? Acho que a gente ficou preparando os patês e o pão chegou no ponto. É isso? Sim. Já preparei as formas. Um todinha. Agora vamos dividir a massa. Vou fazer dois pães. A gente abre um pouquinho. Pode abrir com polos, como fiz o de cenoura mesmo. Enrola o pãozinho de cenoura. Não tem cenoura. Não tem cenoura. menos porque depende do forno, né? Gurias, todo mundo conhece o seu forno. Os pães ficaram prontos e as pastinhas também, né? E agora a gente vai degustar. Qual das duas vai cortar pra nós? Bete? Pode ser. Por favor. Maravilhoso esse pãozinho de cenoura com essa pastinha. São muito nutritivos esses alimentos, né Adriana? Sim. Além de tudo, de virem de perto, né? São comida de verdade. O espinafre, o oropronobis, a cenoura. Todos alimentos que são super nutritivos e tirados daqui do lado, né? Que é o alimento de verdade. Quanto mais perto da gente, mais nutritivo ele se torna. Mais saboroso também. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra Emater RS. E se quiser mandar um recado pra gente, pode enviar através do YouTube, pelas redes sociais da Emater RS, ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural arroba emater.che.br. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Música 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 Música